Amigos do canal Ônibus em Trânsito, o canal que garimpa vai atrás das maiores e melhores raridades do mundo de ônibus rodoviários e urbanos do Brasil. Meus queridos, hoje é dia 25 de agosto de 2019 e a gente trouxe pra vocês aquela seleção bem dinâmica de ônibus urbanos e rodoviários. Lembrando a todos, inscreva-se no canal, curta, divulgue, comente. Vamos ao primeiro exemplar de hoje. Tá na tela o Caio Amélia, é um carro muito raro. Ele é ano 1984. Veículo bem presente aí na frota de grandes empresas da década de 80. Curitiba aí tinha muitos, é um carro bem saudosista. Esse está sobre o chassi Mercedes-Benz, motor dianteiro OF1318. Carro que ele tá com aspecto bem original, logicamente sempre tem alguns detalhes, né? Mas pra quem procura um carro saudosista, um carro nostálgico, melhor dizendo, né? Dá pra você fazer uma pintura bem nostálgica nele aí e trazer de volta ao brilho dos bons anos 80. As lanternas todas originais, traseiras, dianteiras. Detalhe do salão de passageiros aí. O teto também é bem original, a gente nos remete a muitas boas lembranças aí, sem sombra de dúvida, né? Os brancos aí me parece que alguns não são originais, mas enfim, né? Dentro do contexto da realidade. Foi colocado uma passadeira aí bem bacana no assoalho. Trouxe um aspecto bem bonito. O valor de R$ 32 mil, é um carro realmente, pra quem procura originalidade, é um bom começo, né? Parte muito bem, só que falta ali a última fileira de bancos lá atrás. Mas enfim, o valor de R$ 32 mil, cabe algumas ressalvas. A documentação tá tudo ok, conforme o proprietário nos diz. E a capacidade deles são 38 passageiros. Comentem aí embaixo o que vocês acham do contexto desse carro. Agora mais um urbano aí. Outro também, que muitas empresas tiveram, né? Esse aí é o Caio Alfa. É outro carro que tá bem original, dá pra partir pra uma restauração aí. Eu digo uma restauração na parte de pintura realmente. Colocar a pintura da empresa aí que tinha ele. É, das empresas que a gente lembra, né? E tá trazendo um carro pra exposição, sem nenhuma dúvida. Outro carro bem originalzinho, duas portas. Aquela tradicional porta mais larga aí, dessa geração de Caio Alfa. Detalhe aí da plaqueta de identificação. Esse está sob o chassi Mercedes-Benz, OF1318. Ele é ano 1997. A gente observa ali. Então, é um carro bem bacana. E esse eu digo pra vocês que essa bancada aí também, ela me parece original do carro. Os detalhes aí, como um carro que tava trabalhando no escolar, foram retirados aqueles balaústres que tem no meio do salão de passageiros. Substituir esse volante também, que ele não tá casando com o contexto geral do carro. O painel de instrumentos ali também parece-me tudo ok. O detalhe ali na esquerda, aquelas alavancas ali, alaranjadas, são as alavancas de acionamento, abertura e fechamento da porta dianteira e traseira. Bem icônico. Capô do motor, realmente, quando a gente entrava nesses Alfa, logo que saiu, era bem bacana a gente ver esses detalhes, né? Enfim, valor 19 mil reais. Mas eu penso que cabe, cabe bem legal um carro desse aí. E parece que o proprietário ali gosta de carro antigo. Olhando ali no, do ladinho esquerdo, você vê mais um Dino e mais um, me parece. Não vai arriscar, mas parece um monobloco ou alguma coisa assim. Então, o proprietário gosta de veículos nostálgicos. É uma excelente opção. Aí eu vejo um valor bem acessível. Entro em contato, número, como os demais, está ali na tela. Agora a gente vê o exemplar aí do Viagio. Esse é o GV1000. Carro muito bonito mesmo. Eu já coloco um carro desse, uma opção de trabalho nele, né? Dentro de diversas opções, é o carro que dá para se trabalhar nele tranquilamente. Alguém pode dizer que não, mas na região que eu moro aqui de Curitiba, aqui no Paraná, a gente consegue trabalhar com um carro desse aí, lógico, que obedecendo a legislação, que dizem que é difícil, mas impossível não é. Tiver tudo ok, você consegue, sem problema nenhum, regularizar um carro desses. Não era necessário apagar os detalhes, mas enfim, né? Esse aí, ele é motor traseiro. É um carro de único dono. Então, ele é um motor Mercedes-Benz 355 barra 6. Porta pacotes, não. Bagageiro dele. Capacidade volumétrica bem bacana aí. Ainda é um sistema tradicional, né? De dobradiças sustentadas por amortecedores a gás. As tampas dos bagageiros. Olha só o interior do carro. Um interior bem bonito mesmo, né? Um carro bem original, bem preservado. 49 passageiros. Provavelmente, ali na frente, deve ter uma poltrona que fica solo, né? Mas, enfim, o interior realmente está sem detalhes. Tratando-se de um carro ano 1996, também cabe bem legal aí um valor de 25 mil reais. Pelo conjunto do carro, no geral, compensa sim. Agora, a gente viu o Mercedes-Benz O400 RS, o monoblocão aí. A gente colocou os carros aí um pouco diferentes dos demais vídeos. Que são carros que dá pra... A gente pode sonhar em ter um desses aí, né? E o sonho próximo aí de se tornar realidade. Aproveitando a visibilidade, a visão aí desse monobloco, pessoal. Tem gente que não gosta das opiniões que eu dou aqui no canal. Mas, enfim, eu acho que eu devo estar conversando com vocês. Aquilo que eu pouco, que eu entendo, que eu vivi, vivo nesse meio de transporte. Eu gosto de compartilhar essas opiniões. Já falei em outros vídeos, não gosta? E lá vai assistir o Faustão, o Raul Gil, tem outras coisas pra fazer agora. Se é pra entrar nos comentários pra estar falando asneira, melhor nem perder tempo, porque vai tirar o meu tempo de ter que estar entrando lá pra te bloquear. Beleza? Recado dado, vamos lá. Esse é o O400 RS, ano e modelo 1994. É um carro que eu penso, novamente, né? Eu gosto de estar falando com vocês, a minha experiência nesse ramo aí, compartilhando, né? E vocês também, dêem a opinião de vocês. Lógico que um respeitando o outro, sem sombra de dúvidas. Aqui é uma democracia. Eu fico bem feliz quando as pessoas me dão dicas aí, me corrigem, coisas que eu falo. A gente ajuda, isso ajuda bastante a gente estar continuando com o nosso trabalho aí. Como a gente pode ver, ele é um carro bem íntegro, bem original. Estava trabalhando no transporte escolar, né? Então, é um carro com certeza aí de manutenção aí bem confiável. Enfim, as manutenções também dessa linha Mercedes-Benz, envenenada também que vai matar ninguém, né? Tem que fazer e procurar um profissional bom, comprar peças de qualidade, você não vai ter grandes problemas, não. Que problema? Até carro novo dá. O interior dele foi, as poltronas, melhor dizendo, foram, foi substituído o revestimento e não as poltronas. A gente pode observar pelo braço das poltronas aí, são poltronas originais dele, né? Foram trocados os tecidos e ficou bem bacana, mas o restante ali, porta-pacotes e tudo mais, foi mantido o original. É um carro que ele não possui cabine promotorista, mas tem ali a sua divisória. Achei de bom gosto também, o pessoal gosta muito desses revestimentos aí, do geração 6 da Marco Polo, né? O carro tá legal, tá com todos os cintos de segurança, uma exigência de transporte escolar, pra um carro reserva, um carro de maior capacidade pra fazer passeios aí. Eu indico, indico bem legal esse Mercedes-Benz. O posto do motorista aí, meus amigos, me agrada bastante quando o proprietário faz essas fotos assim, você observa que o carro tá muito limpo, muito conservado, o contexto geral das fotos aqui postadas, isso anima a gente, até de repente entrar em contato e buscar, adquirir um veículo desses aí. Você observa que não tem nada esculhambado ali, o banco do motorista tá legal, o contexto em geral, né? Volante, alavanca de câmbio, o painel dele tá bem bacana, e eu digo pra vocês que é um excelente negócio pra quem já tá no ramo, e pra quem deseja entrar no ramo, ele já tá com as faixas escolares aí, como eu digo, é um excelente carro, uma opção sem sombra de dúvidas, bem bacana aí, que a gente colocou pra vocês observarem. Agora tá aí uma opção sempre pedida, bem pedida por vocês aí, é o CMA Scania ou Flecha Azul, esse é o Flecha Azul 4, né? Chassi Scania K113 CL, tá aí aguardando os passageiros pra viagem pra cidade do leste, não tô brincando aí, mas geralmente fazia ou faz esse tipo de viagem, né? É um carro bem bonitão, como a gente pode ver nas fotos aí, tá bem íntegro, tá trabalhando aí, conforme o anunciante coloca no vídeo, e é um carro ano 1995. O interior também segue o mesmo esquema, né? De padrão aí do... da Marco Polo, pelo menos me parece uma mescla aí de poltronas, mas enfim, né? O interior dele tá bem bacana, a gente pode ver que tem a passadeira de carpe no meio do carro, eu acho que tá bem íntegro. Detalhe pro painel de instrumentos aí da CMA Scania, o valor de 45 mil reais, cabe um comentário meu diante desse carro aí, no aspecto que a gente observa que ele tá bem íntegro, um carro que tá trabalhando, né? É, tem muita... Desculpe a expressão, entre aspas, carniça, sendo anunciada aí por... pelo preço de 35, 40 mil reais, tô falando de CMA, e com um monte de coisa esculhambada, como vocês devem ter acompanhado aqui no canal, né? É, tem todo... todo vídeo de domingo tem CMA, você que não acompanha, dá uma olhadinha aí nos vídeos, eu já falo a data, e você vai observar, vai saber do que eu tô falando. É, esse carro aí, é 45 mil, eu vejo nele uma opção muito bacana, um valor... é, não digo um valor barato, mas um valor bem acessível pelo contexto geral do carro, né? Agora, falou em contexto geral, tá aí uma unidade muito bonita mesmo, eu... quando eu falo isso aí, você já entende que eu gostei do carro, é o Viajo, outro GV1000, dessa vez, sobre o chassis Volvo B58, esse não é o B10M, é o B58, quase a mesma coisa, muda alguma coisinha no comando, né? Você pode fazer até uma... uma mudança aí, ou fazer um upgrade, melhor dizendo, e transformar ele, entre aspas, em B10M, mas no contexto que ele tem, vocês já vão acompanhar, que o carro tá muito legal, ele é ano e modelo 1996, uma safra bem bacana, dessa linha da Marco Polo, é um carro que não é um carro muito alto, não é um carro alto, melhor dizendo, né? A gente vê que é um carro que é fácil de manobrar, também dá pra se trabalhar sem problema nenhum com esse carro, o interior bem preservado, o revestimento e portonas originais da Marco Polo, é quem tiver dúvida com relação a ANTT, eu tenho um vídeo aí no canal, olha lá na pasta, na... na... na pasta de... consta o nome como documentação, alguma coisa assim, aí vai estar... tem um vídeo lá sobre específico, sobre exigências da ANTT, no que concerne também aos veículos com mais de 15 anos de uso, né? Então tem esclarecimento bem legal aí, é... dá uma olhadinha lá, na playlist, você vai ter todas as informações a respeito de documentação. A última foto que nos resta apresentar é a foto do sanitário, o valor do veículo 25 mil reais, o telefone de contato tá ali na tela, e digo, afirmo sem problema nenhum, é uma excelente aquisição, ele é um carro que tem 46 lugares, e sanitário, carro totalmente original, pegar e trabalhar, isso aí é... tranquilo. Agora, precisamos mostrar para os amigos, essas raridades, alguém pediu também, né? Esse aí é o Marco Polo SC, sobre o chassi do Mercedes-Benz OF11-13. Dianteira e traseira, originais, uma relíquia, é um carro muito difícil de ver, né? Se vê, rapaz, parece que foi ontem que a gente via, via São Garcia, falecida, entre aspas, Lapeana, e algumas outras, em Reunidas, Catarinense, algumas outras empresas aqui, embarcar aqui na Rua do Ferroviário de Curitiba, com esses ônibus aí, agora se vê realmente, muito raro. Ano 1979, sobre o chassi do Mercedes-Benz OF11-13, aí as fotos do interior, teto, porta-pacote, são originais, ali o proprietário colocou, substituiu as poltronas, colocou 42 as poltronas soft. Aí mais um detalhe das poltronas, melhorou o conforto, mas tirou a originalidade do carro, né? Aí mais um detalhe do interior, o comando ali, os comandos ali do painel, parece que tá tudo ok, né? Motorzinho dianteiro, capô original ali atrás do motorista ali, aquela porta ali, não sei se é uma conservadora, somente um armário, mas enfim, valor de R$ 28 mil, três pontinhos, observações, coloca pra gente aí nos comentários, meus amigos. Aí outro que dispensa comentários, mas temos que fazer alguns comentários aí, que a síntese é a essência de nosso canal, trata-se do Tecnobus, a encarroçadora do grupo Itapemirim, Itapemirim, ano 1992, esse carro aí tá sobre o chassi Mercedes-Benz, chassi Itapemirim, né? Mas é o motor Mercedes-Benz, ó, M355, um detalhe, olha lá em cima, aquelas luzes de baliza, lá no, no alto da carroceria, aquilo ali é do G7, foi colocado do G7, foi colocado do G7, um detalhe aí nesse ônibus é que, esse carro originalmente é um carro trocado, é o Tribus, né? Tribus 3, Tribus 3, isso mesmo, ele era trocado e foi retirado o eixo auxiliar ali, ficava na frente desse eixo de apoio, foi feita essa substituição, é um carro que tá, parece que tá em bom estado de conservação, né? O interior dele bem conservado, como original da linha Tribus, isso nos agrada em muito, observem aí os detalhes do, os detalhes do porta-pacote, aquelas luzes, são incorporadas, as luzes de salão são incorporadas ali no, no porta-pacote, nas colunas do porta-pacote, são luzes verticais, posicionadas ali na vertical também, oferecia uma iluminação muito fraca, né? Mas são detalhes do carro, do projeto do carro, e esse enfim, ele nos chama a atenção pela originalidade. Detalhe do painel de instrumento, somente o volante ali, que não é o volante original do carro, mas está bem preservado também, valor de 23 mil reais, nessa seleção a gente achou muito carro, na faixa dos 20 mil, né? De 20 e 25 mil, e tá aí mais uma opção pra vocês, ano 1992, esse aí trata-se do famoso, famosíssimo diplomata 380 da Nilsson, esse tá sobre o chassi Mercedes-Benz, O371 RSD, a gente observa aí que os Mercedes-Benz, dá uma explicação rapidinha pra quem não, não é do ramo, às vezes, muita gente me pergunta, né? Um dos detalhes ali, a suspensão traseira, que ele entra o eixo auxiliar, o eixo de tração, ele tem aquele, como que eu posso dizer? Ele tem aquele espaço, ele não tem o espaço, igual tem no Volvo e no Scania, né? Ele tem aquele detalhe ali a mais, por conta da suspensão, ali entre os eixos, né? E o eixo de tração, ele fica atrás do eixo auxiliar, é um detalhe da linha Mercedes-Benz. Esse 380 aí que a gente vê no vídeo, ele foi feito alguma modificação no para-choque dianteiro, ali a gente observa que ele original são seis faróis, e foram retirados dois dos originais, e colocado dois faróis retangulares, mas isso aí é fácil correção, e também está faltando ali os dois limpadores, ali naquele vidro superior, né? É um veículo bem imponente, chama atenção por onde passa. A foto ali da parte traseira, ali me parece, não é? Foi feito também uma adaptação da lanterna traseira do Buscar, lá em cima tem o ar-condicionado, está aí um detalhe do Salão de Passageiros, essas poltronas são poltronas também da linha da Marco Polo, mais um detalhe aí do interior, no interior me parece, no interior está tudo ok, o valor apenas R$ 23 mil, o contato do proprietário está ali, é um carro também bem nostálgico, mas é a questão de o proprietário certo para ele, que demanda bastante trabalho, um custo financeiro um pouco elevado, para você trazer ele a originalidade, né? A gente não sabe mais detalhes a respeito da mecânica, mas enfim, entre em contato com ele aí, e tire maiores dúvidas. Agora a gente encontrou aí na garimpagem, fechando o vídeo de hoje, meus caros, esse aí até alguém me pediu por e-mail, me desculpem pessoal, se eu demoro para responder, que realmente entre o nosso trabalho aí normal do transporte escolar, a gente tinha um tempo bem grande aí, para estar fazendo os vídeos, né? Porque a gente gosta disso, já falei com vocês, por isso que a gente faz, então pediram sobre o Caio Jaraguá, e apareceu esse exemplar aí, nessa minha garimpagem de final de mês, e olha, preciso dizer para vocês que também esse final de semana aí, não foi muito fácil encontrar essas raridades, mas enfim, está aí o Caio Jaraguá, ano 1967, sobre o chassi Mercedes-Benz, LPO 113, essa dianteira aí, essa parte que está preta, em volta dos faróis e dos piscas, é praticamente a dianteira do Caio Bela Vista, né? Se você tapar ali o chapéu dianteiro, onde fica a caixa de itinerário, você vai estar vendo o Caio Bela Vista. A gente fica muito contente em poder compartilhar com vocês, e também ver essas raridades aí, que ilustraram bastante a nossa infância, não digo que não cheguei a ver nenhum carro desses aí ao vivo, mas eu vi os Bela Vistas, que é praticamente a mesma coisa, né? Se você analisar ali o detalhe dos limpadores de para-brisa, né? Ali a única coisa que não é original, são esses espelhos retrovisores, mas também é muito difícil achar o retrovisor original desses carros aí, mas são apenas detalhes, nada que de maneira alguma deprecie o carro num todo. Muito bom mesmo. É bem nostálgico a gente observar esses ônibus aí, olha, deve ter sido bem bacana essa época aí, né? Uma época bem tranquila, onde as pessoas tinham mais tempo para viver, enfim, né? Não vamos estar falando tanto saudosismo, mas é a época que esses ônibus nos remetem, né? Esse final aí dos anos 60 até meados dos anos 80 eram tempos bem diferentes. A parte traseira aí, alguém que entende mais desse veículo me fale a respeito da parte superior ali, aquela parte superior, se tinha alguma lanterna ali naquela parte traseira, era assim mesmo? Eu não sei. Eu sei que essa lanterna traseira e a caixa onde fica a placa do veículo, ali são os mesmos, a lanterna é a mesma lanterna do Caio Gabriela 1. E a parte onde fica a placa também do Gabriela 1 e do Bela Vista, né? Nossa, tá difícil, do Bela Vista. Mas são detalhes realmente incríveis, uma originalidade que praticamente impossível achar, né? Aí conversa muito, mas muito bem o exterior com o interior desse carro aí, é magnífico, né? Esse azul a Caio utilizava aí bem na sua época, só aquele detalhe ali próximo da caixa de itinerário que o proprietário pintou ali, mas enfim, o carro está sensacional, alguém pode falar que é carro velho e tudo mais, mas pra gente que gosta desse tipo de ônibus, a gente fica bem animado. Detalhes ali do assoalho ali, algumas empresas aí tinham até capacidade, isso é pra dizer capacidade, de jogar óleo queimado nesses assoalhos aí, e óleo queimado e serragem, em locais que não tinham pavimento, né? Me desculpe, pessoal, às vezes falta aí, vocabulário foge aí, as lanternas de salão, tudo original, pra detalhe aí, quem não conhece, são devido a essas luzes de salão, as famosas janelas diagonais, teto, enfim, meus amigos, que carro muito bacana, né? Detalhe aí do número de telefone, aí você observa um detalhe que me passou um pouco despercebido, mas está aí o bocal de abastecimento de água do radiador, ali na frente, na parte externa do veículo, que maravilha, está aí o telefone de contato, valor de 22 mil reais, é um carro muito raro, chegamos ao final de mais um vídeo, meus amigos, quero agradecer de coração a todos vocês aí, todos que assistem, os que são inscritos, que não são inscritos, inscreva-se no canal, dá um feedback, dá um retorno aí, dúvidas, dicas, tudo serão bem aceitas, desde que com bastante respeito, que a gente tem por vocês, isso é uma via dupla, né? E quero desejar a todos aí, que tenham bastante sucesso, bênçãos, muito trabalho aí, que o resultado do trabalho, sem dúvida, pode ser que alguém não está te vendo, você acha que alguém não está te vendo, mas alguém está vendo o teu trabalho, se você está trabalhando com afinco, com dedicação, com certeza, você vai ser recompensado lá na frente, e que nosso Deus continue abençoando a cada uns, que essa semana, que vai se iniciar amanhã, seja uma semana de vitória a todos nós, com esforço, com luta, você vai vencer, um abraço do amigo Fabiano, e até logo mais!